Bom dia, está começando o RIC Notícias Dia, a melhor plataforma de conteúdo do Paraná, está no ar. Esse é o RIC Notícias Dia, ao vivo, direto dos estúdios do Grupo RIC em Curitiba, conectando todo o estado do Paraná. 18 de agosto, bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RIC Notícias Dia, sextou Ana Vaz. Tem alguém muito contente hoje nesse jornal, porque sextou, eu nem vou dizer porquê. É porque eu desliguei, não, não, é porque eu desliguei o meu despertador. O despertador, né, mas não desligou, está com toda a energia ainda para hoje, né? Não, toda a energia, gente, amanhã a gente dorme até mais tarde, só que hoje tem muita informação só para você. É isso, vamos conferir os destaques de hoje. Que bom, né? Que bom, o pessoal na nossa live está falando aqui, ó, a Marcílio Ojima. Oh, vocês escrevem bem, hein? Eu sou só rabisco aqui no meu papel. Eu arrasei. Samir Reda está com a gente, Maria Cristina Damasceno, Alessandra Nepomuceno e tem participação. Oba! Vamos ver? Marlene, bom dia, pessoal da REN, eu consigo escrever com as duas mãos, porém com a direita é muito mais tranquilo. Vamos ver o que que saiu. Oh! Uau! Ah, mas não é... Oh, esquerda em cima, direita embaixo, tá? Nossa, eu achei perfeito. Eu curti também. Tem mais? Nossa, tá fácil na minha cara, hein? Gabriela, bom dia. Acho que não deu muito certo, essa eu quero ver, coloca na tela. É! É tipo a minha, cadê as nossas? Enquanto a Ana vai tocando, aqui a gente tem mais uma, né? Mais ou menos, tem mais uma participação para a gente mostrar. Eu vou pegar mais as nossas aqui. Olha lá, é do Rafa. Olha lá. É o nosso editor que participou também, mostrando as habilidades dele. Nakamura tá aqui no ponto, falando que ficou horroroso. Eu não acho que ficou horroroso. Eu gostei. O que você achou? O que você achou do Rafa? Eu curti. Dá pra entender. Toda criança de quinta série entende. Igual a minha. A minha, eu acho que eu arrasei, inclusive. Você arrasou, Ana? Eu arrasei. Ah, eu também arrasei, então. Dá pra entender que tá escrito Eduardo Escola, não dá? Arrasamos. Não importa, gente. Dando pra entender, o importante é que a mensagem, né? Se chegue no receptor. Não. Eu acho que é isso. O que é isso? Olha, eu vou ficar aqui com o meu papelzinho, porque eu deveria escrever, sabe o que é atrás desse? Férias. Férias, minha gente. Férias. Acreditem se quiser. Eduardo Escola tá me deixando. Eu vou deixar Ana Vaz com uma parceiraça cuidando da casinha aqui do Riqui Notícias. Vamos fazer segredo? Segredo, tá segunda-feira, tá? Vamos, beleza. Pra você, fica muito bem informado nas manhãs da Riqui TV, a partir das seis e meia da manhã. Eu vou descansar pelos próximos dez dias, dia primeiro de setembro eu tô de volta. E vocês, claro, continuem com a gente, vamos estar nas redes sociais lá, sempre acompanhando. Obrigado, ó, parceira. É nóis, amigo. Traz um mimo. Traz um mimo das férias. Pode deixar, pode deixar. Combinado. Na sequência, Fala Brasil, então, hoje em dia, coladinho no Fala, às dez horas da manhã e depois, claro, tem o nosso Balanço Geral Curitiba, às onze e cinquenta. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana com o Juízo. Um beijo.